Música Aconteceu o Domingo da Paz com a oitava bem-aventurança na concentração de fé e milagres em todos os núcleos, casas de oração e dos templos da Igreja do Reino de Deus que já se encontram abertos a fim de encontrar o verdadeiro alívio que precisavam No núcleo do Maclusso, o Bispo Alberto II chamou para diante do altar todos aqueles que de alguma forma sentiam a sua alma aflita e que têm buscado pela paz Então não esconda nada, a dor que você carrega, a aflição que você carrega O que tem tirado a tua paz, por favor, coloca para fora, desabafa, ore, diga Senhor Eu não estou bem, eu não estou bem, a minha vida não está boa Eu estou aflito, eu estou aflita, eu carrego essa dor há muito tempo Eu carrego essa dor na alma há muito tempo E hoje eu estou aqui Senhor, porque eu quero paz, eu preciso de paz Música Foi realizada também, para a cura de todas as enfermidades, a oração com a consagração da água Meu Pai consagra essa água Que essa água venha limpar tudo Venha limpar o câncer Venha limpar os diabetes Venha limpar esses problemas de saúde Que essa água, meu Deus, venha purificar essa pessoa agora Nós declaramos consagrado e abençoado Como te chamas? Rodeta Antônio Estava sentindo o que? Bispo, eu vi, era o meu testemunho Bispo, em 2022 eu fui diagnosticada uma doença Servicítero, tem a ver com o contrato do útero Bispo, essa doença causou uma hemorragia durante três meses Uma hemorragia durante três meses? Três meses, bispo Três meses, bispo Porque até eu era obrigada a dormir no chão Não na cama, porque eu machiava as lições E isso estava a afetar até no meu casamento, bispo Eu disse, meu Deus, não pôde Então eu fui participando do propósito da água Na época na Fê TV, pastor Eu usei a minha fé Eu disse, chega, Deus tem que me curar disso Participei do tratamento da água lá na televisão E esperei o dia que a minha situação reparecesse Graças a Deus reapareceu Através do tratamento da água, bispo E da determinação da minha fé Hoje estou aqui, fui curada Foi curada Curada, bispo Graças a Deus Graças a Deus, bispo Graças a Deus Um domingo em que também foi realizada a unção de todos os jovens da FJU Com azeite consagrado pelos bispos e pastores na ilha de Luanda Para que melhor possam servir a Deus e a sociedade Espírito Santo, seja com esse jovem Assim como teu Espírito se apossou de Davi Venha se apossar também desse jovem Venha se apossar também desta jovem Há muitos países onde o evangelho precisa de pregadores Mas aqui tem aqueles que o Senhor já escolheu Que o Senhor já separou Dê coragem e dê força Por isso, ó Deus, nós colocamos a vida de todos eles Em tuas santas e poderosas mãos Em nome de Jesus Neste domingo O bispo Alberto II Levou os presentes A reflexão sobre o que é preciso fazer Para ser bem-aventurado E alcançar a verdadeira paz O andar na justiça Incomoda os que gostam Andar na injustiça Então, os que gostam Andar na injustiça Vão perseguir os que andam aonde? Na justiça Porque nós que somos da fé Temos que ser perseguidos sim Mas por conta da justiça Por ser verdadeiros Por sermos honestos Por sermos de Deus Por sermos a luz do mundo Aí sim Estamos a ser perseguidos Por uma causa justa Após o momento da palavra Os presentes buscaram o Espírito Santo Afim de receber a paz Que nada, nem ninguém neste mundo Pode dar Diga assim Eu quero o teu Espírito Eu quero a tua presença em mim Eu quero que o Senhor Renova o meu ser Porque Nessa caminhada da fé Sem o teu Espírito, meu Pai Eu não vou conseguir suportar as lutas Eu não vou conseguir suportar as guerras Por isso, Senhor Me envolva Me abraça Me renove Aleluias, aleluias, aleluias Quem participou deste grandioso encontro Conta a sua experiência É muito importante que o jovem não falte nessas reuniões de concentração de fé e milagre Porque como jovens e como servos, filhos de Deus Nós temos que ter sempre a preocupação de cuidar da nossa alma Temos que ter sempre a preocupação de cuidar da nossa salvação Porque nós sabemos que nessas reuniões nós recebemos sempre um fortalecimento Recebemos sempre uma palavra de fé, uma palavra de motivação Então quando, como jovem, eu devo sempre priorizar a minha alma, priorizar a minha salvação E cuidar do meu bem-estar espiritual Participe você também do último dos nove domingos das bem-aventuranças Em um núcleo, casa de oração ou uma igreja mais perto de si Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho